É, e o pai da Suzana falou sobre o caso e pediu justiça. Vamos ver. Espero que a justiça seja feita, espero que a justiça dos homens deixe ele preso, porque um ciro teve... E a sangue frio, uma menina doce, carinhosa, todo mundo da cidade gostava dela, a cidade inteira estava mobilizada. Eu fui na casa dele, tentei conversar com ele, ele falou que não fez nada com a minha filha, não fez nada. E a polícia veio, as coisas do Pedra Azul, os investigadores, que deu o maior apoio para nós. A militar de Cachura também deu o maior apoio para encontrar ela, pressionou ela até e confessou que foi ele que matou. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.